E, Sadal, me fala de que forma você enxerga essa coisa das audiências públicas virtuais. Elas não são... Elas demoram para acontecer, mas quando você recebe a informação pelo e-mail, você recebe no prazo que você já não consegue mais se inscrever para discutir, você consegue no máximo ser um participante e eles te mandam o assunto, quando você entra no link do assunto, são 400 páginas para você ler 48 horas antes, quer dizer, fica inviável uma participação que você possa argumentar sobre alguma coisa que está se discutindo. Quer dizer, a população não participa das discussões. A audiência pública virtual para mim é uma falácia, porque nada mais é do que um cumprimento de formalidade por necessidade de conduzir algum projeto ou algum processo que precisa da continuidade. Então, até houve questionamento por parte do Ministério Público em razão da dinâmica de uma audiência pública virtual. por exemplo, algum empreendimento lá da unidade de recuperação de energia, por exemplo, que é um baita de uma discussão que precisa ser feita, que é um incinerador, que resultou na mitigação do emissário. Sim. foi feita uma audiência virtual com, como o Silvão falou, passaram as informações na última hora, você tinha que fazer inscrição, se não fizesse inscrição não podia falar, enfim, cumprimento de formalidade para dar, fazer prova que, se tivesse algum questionamento depois, a falácia, nessa questão de participação democrática, no Estado democrático de direito, que todo mundo possa ter acesso à informação, não devia existir, não devia existir. As audiências públicas realmente, isso é uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio para que possa realmente ser dado como uma participação geral pela população. Na minha opinião, eu participei de um processo da revisão do plano diretor em 2011 Na oportunidade, eu era a base do governo, meu primeiro mandato, eu era a base do governo do João Paulo, do Papa. E quem queria tocar essa audiência pública era a Cassandra Maroni, que era a vereadora do PT. Então, na governabilidade, na base governista, o professor falou, não, ela pode ser a vice, o presidente tem que ser alguém. Quem é? Vai tu, Sadal. e fui eu lá. Não sabia a porra nenhuma de urbanismo, mas estava com vontade de participar. Quando você não sabe o que você tem que fazer, procurar quem saiba, estudar, e independente de ser oposição ou situação, quem tem a verdade tem que ser respeitado. Quem tem a verdade tem que ser respeitado. E ali era processo de transparência, porque o executivo não fez o que determinava do Estatuto da Cidade, oficinas de capacitação, audiências públicas em todos os bairros do município, e na Câmara nós fizemos. Fizemos isso, pegamos todo o material, disponibilizamos, criamos um portal na Câmara Municipal e levamos para discussão quando o projeto entrou para ser votado na Câmara Municipal. Então, esse tipo de audiência, de preparação do assunto, como o Silvio falou, a matéria que vai ser fruto de audiência tem que estar disponibilizada há um tempo para as pessoas se apropriarem. Tem que ter recurso público para fazer a divulgação, a comunicação do tema. Tem que ter locais de audiência que tenham abrangência. Aí a rede social pode ser usada favoravelmente em uma participação híbrida, mas tem que ter o presencial agora com a volta. Então, é importante que a população toda participe dos grandes temas da cidade, porque aí, se você tem uma posição, mas é voto vencido, é voto vencido, mas você teve a oportunidade de se manifestar. E isso é muito importante. É tipo para inglês ver, olha, qual é a reclamação, teve audiência pública. Hoje é. E sabe qual é a importância da audiência pública, não só para os técnicos que estão fazendo o projeto do executivo, eles proporem uma ideia para a população, mas mais importante é a população ajustar aquilo que o técnico está sentado em um gabinete e não consegue enxergar no dia a dia da dinâmica da cidade. E isso precisa ser levado em audiência pública. E aí você faz os ajustes dos projetos de governo. O Sardal, a audiência pública tem que ser no horário comercial, é isso? Não pode ser à noite? Pode ser em qualquer dado. Quando a gente fez as audiências do plano diretor, lá em 2011, uma das discussões era essa, que a Câmara fazia a audiência pública muito cedo, durante o dia, durante a tarde, e as pessoas estavam trabalhando. Então, todas as audiências que nós promovemos foi depois das 18 horas, começando... É verdade. Eu lembro que eu fui em umas do final da ponta da praia, que você estava na mesa. Eu fui em duas. É o horário que todo mundo tem disponível para participar, para discutir. Mas a audiência pública é fundamental, é constitucional, todo o governo é obrigado a fazer nas matérias de discussão, só que são feitos hoje, atualmente, de forma com preformalidades. Sardal, Sardal, desculpa a ti. As audiências, eu vejo o seguinte, essas audiências são marcadas de acordo com o interesse e o objetivo dela. Os horários, quando não se tem interesse de ter gente, quando se tem o objetivo de cumprir tabela, são colocadas em horários que as pessoas não têm acesso em locais únicos, como você falou, sem acesso nenhum. Quando existe realmente uma necessidade ou uma busca de algum dos, daqueles que estão cavando à audiência pública, aí sim eles têm o interesse e têm uma necessidade de colocar num horário bom, num local bom, e não simplesmente na Câmara três horas da tarde, como são feitas a maioria delas. Porque eu vejo, eu participei de várias do complexo, do sistema cicloviário da cidade, com pratos, com os arquitetos, enfim, todas, todas, inclusive, eu até perdi o tesão para te falar a verdade, todas que eu estive já estavam resolvidas. Aquilo ali era para cumprir uma tabela e passar uma caneta embaixo e falar assim, olha, fizemos uma audiência pública, as pessoas estavam presentes, porque fica uma discussão que não leva a nada e todo o registro de ata dessa audiência vai de acordo com o que já está previsto. Então, você começa a perder o tesão de... Previsto e decidido, previamente. Olha aí, Deta, uma grande bandeira para quem queira ser vereador em 2024, estabelecer um compromisso de que vai levar a informação e que vai instituir a audiência pública antecipada antes da discussão e defender posicionamentos de audiência pública. Isso pode ser uma plataforma para quem queira participar de uma Câmara Municipal. Para quem queira, por exemplo, a gente tem eleição aqui recentemente, ano que vem vai ter eleição para o Congresso Nacional, para a LESP, e é importante que esse tipo de coisa seja manifestado também quando alguém vem pedir voto. tem que ser exposto. Tem que ser exposto.